Olá pessoal, bom dia para vocês, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, uma noite, uma tarde, um ano, uma vida, a vida inteira. Pessoal, isso aqui é um, esse minúsculo que vocês estão vendo aqui, na palma da minha mão, isso aqui é cactos, é uma mudinha de cactos. Esse cacto, nós conhecemos ele como coroa de frades, e eu vou fazer um trabalho aqui com ele, vou colocar uma terra preparada num copinho, e vou ver se eu consigo a germinação dele, o desenvolvimento dele. Ok? Esse aqui, são duas mudinhas, muito pequenininhas, que dá para vocês verem na palma da minha mão. Muito pequenininha mesmo, pequena mesmo, demais. Vamos ver se a gente consegue... Bom dia. Vamos ver se a gente consegue fazer a mudinha dessa planta aqui. Tá bom? Esse aqui, é a muda do cacto, coroa de frades. Um abraço, vamos lá, continue dando like, e inscrevendo no nosso canal. Bom trabalho para vocês.